Música Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Na minha boca se a coisa se sentiu Você é o meu farol, hoje estou perdido O sofrimento vem a noite e se mudou Sou dentro do solo, a beleza é minha dor Mas eu depois me preparo de margar Quero viver o teu sorriso até olhar O mundo no ar pra não lembrar o seu Não é tão vital que eu quero esquecer Dentro do solo, tudo mais choro, eu tenho que desligar Com os teus braços é o meu lugar Eu teimando as estrelas, minha sombra Aperta a flor do peito, em mares no meu céu É te ensino meu orgulho pra me sentar Remanesceria a noite sem luz, sem ar Eu te ensino meu orgulho pra me sentar 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 Com os teus braços é o meu orgulho pra me sentar Eu te ensino 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 meu orgulho pra me sentar Você já!